Música Parlamentares da CPI da dívida pública se reuniram para discutir detalhes do relatório final que será votado pela comissão Dados de dezembro de 2021 apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda aos deputados Mostram que, dos 184 bilhões da dívida estadual, 61% tem como credor diretamente a União E outros 16% estão relacionados a contratos em que o governo federal é o fiador A dificuldade do Estado em pagar a dívida com a União motivou a entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal em 2017 Segundo o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, os parlamentares focaram o trabalho na apuração do crescimento dessa dívida As renegociações, as legislações que foram sendo feitas Até se chegar ao regime de recuperação fiscal assinado em 2017 e agora renovado em 2022 para mais nove anos E conclui, evidentemente, que essa dívida com os critérios de cálculo para o pagamento do serviço dela É uma dívida impagável Porque você computa entre 98 e 1º de janeiro de 2013 O pagamento através da correção pelo GPDI mais 6% de juros E de 1º de janeiro de 2013 até os tempos atuais Pelo IPCA mais 4% de juros Ou pela taxa selic, o que for menor Quando, na verdade, o pacto federativo mostra que a União não podia cobrar juros dos Estados Poderia, sim, fazer as correções monetárias pelo IPCA E se você corrigisse pelo IPCA e não por esses critérios expuros que eu falei aqui Nós estaríamos pagando 70 bilhões a menos de dívida O deputado Valdeque Carneiro destacou pontos importantes que devem ser analisados com base no relatório da comissão A União, por não ser um agente financeiro A União não é agente financeiro A União é um ente federativo Que tem como uma de suas missões Coordenar o desenvolvimento nacional E ajudar os Estados e o município a equilibrar suas contas públicas Ora, se a União cobra juros dos entes subnacionais É como se a União fosse o FMI Fosse o Banco Mundial Então, é preciso questionar E esse é um questionamento que terá que merecer um tratamento legislativo no Congresso Nacional Para coibir a cobrança de juros pela União E a dívida seria apenas corrigida monetariamente pelo indexador que a gente está proponendo que seja o IPCA A mesma maneira como na CPI das participações especiais Foi a provocação da CPI que fez o Estado celebrar um acordo com a Agência Nacional do Petróleo Secretaria de Fazenda do Estado e a Agência Nacional do Petróleo Para desencadear um mecanismo de fiscalização do cálculo das participações especiais Que era praticamente a petroleira que calculava sozinhas e o Estado não supervisionava Nem a ANP Agora também a CPI pode provocar o Estado Para que faça esse debate mais incisivo com o Tesouro Nacional Em relação não só à questão do indexador de 97 de 2013 Substituindo o IGPDI pelo IPCA Como também questionando o próprio Instituto da Cobrança de Juros pela União É bom que o Estado se interesse por isso Que a Fazenda do Estado se interesse por isso E desencadeia uma luta Na reunião desta terça foi entregue o relatório preliminar da CPI O trabalho da comissão foi suspenso até o dia 20 de outubro Quando será feita a leitura final do relatório Tchau, 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 tchau Obrigado.